Boa tarde a você, nosso telespectador. A nossa equipe de reportagem se encontra aqui na travessa Amadeu Gomes, no bairro do Monte, atendendo a pedidos dos nossos telespectadores e da nossa população. Nós estamos aqui para mostrar dessa vez uma problemática que alguns moradores dizem ser um pouco até recorrente, até que é com relação a um canal aqui na travessa, correto? Vamos conversar então com a senhorita Aila, que é uma moradora aqui da travessa também. Aila, boa tarde. Poderia situar para os nossos telespectadores um pouco sobre esse problema aí? Pronto. Boa tarde. Esse problema vem desde 2013, certo? Esse terreno aqui era um terreno baldio, era até do filho da tia Joana. Aí tem uma moradora da outra rua ali, que ela pediu para ele fazer esse esgoto. Ele disse que não faria. Então, nós já fomos para o fórum, nós já fomos para o SAI com ela, e o SAI também disse que não tinha como resolver. E o Cláudio comprou esse terreno. Quando o Cláudio comprou esse terreno, ano passado ele construiu essas duas casas, certo? Aí o que ele fez? Ele fez essa passagem da água aqui, porque a água que vem de cima, lá do Chico's Bar, da chuva, é muito forte, entendeu? Já derrubou o muro ali da minha mãe. Aí o que a gente fez? Pegamos, nós moradores fizemos nossos esgotos. É tanto que é tudo aqui, certo? A gente comprou o cano e fez tudinho embutido e a água passa, entendeu? Aí assim, ela continuou com essa confusão desse esgoto, né? Chegou agora a notificação para o dono da casa, para o Cláudio, porque era para ter tampado até dia 15 e ele não tinha tampado o esgoto, entendeu? E chegou a notificação para ele pagar a multa e tudo. Só que ele não fechou, porque nós não deixamos. Porque como é, meu filho, que nós vamos viver aqui, são 13 famílias prejudicadas. Como é que nós vamos ficar sem poder tomar um banho, sem poder lavar uma louça, entendeu? Porque a água que passa aqui, essa água nossa, ia dar chuva. Então não tem como fechar. Se fechar, para onde é que a gente vai? Comprar outras casas? Então ela está resolvendo o problema dela, mas ela está prejudicando 13 famílias, entendeu? Aí assim, a confusão da justiça é entre ela e o dono da casa. E nós, por que é que não chama nós? Para nós explicarmos que nós vamos ficar prejudicados? Onde é que nós fazemos um consumidor aqui para essa água? Tem pessoas aqui que nem emprego tem, que só tem o Bolsa Família. Como é que faz o consumidor? Porque foi o que o SAI disse. Cada um faz o seu consumidor. Isso aqui é desde 2013, faz 12 anos que eu moro aqui, entendeu? Aí assim, eu chamei, realmente eu chamei as pessoas para ver o que as pessoas podem fazer. Eu chamei o SAI, o SAI já veio aqui hoje e eu disse para eles que eles têm que tomar frentes aqui porque nós não podemos ficar 13 famílias para a judicada, não. Para onde é que nós vamos? Se nós não podemos utilizar água na nossa casa, sabe? A gente também convida aqui outra moradora do bairro do Monte, é a senhorita Raquel. Senhora Raquel, boa tarde também. Boa tarde. As autoridades competentes já foram contatadas com relação a esse problema? Sim, como a minha amiga falou, o SAI já esteve aqui. Então a gente quer só o apoio do poder público, dos outros órgãos que possam nos ajudar com esse esgoto porque nós não temos para onde ir, nós não temos mais o que fazer. É só um apelo que a comunidade aqui está fazendo que possa nos ajudar de alguma forma. O SAI, a Prefeitura, outros órgãos aí que possam nos ajudar. Vale reforçar também que algumas famílias estão sem lavar a louça aqui há um tempo por causa dessa problemática. Por causa dessa problemática. Porque nós somos todos prejudicados numa situação dessa. Na outra rua só é uma pessoa que está se sentindo prejudicada. Você imagina 13 pessoas. Então nós queremos um apoio de alguém que possa vir aqui e nos ajudar de alguma forma. A gente traz aqui então essa problemática porque, como a gente falou, os moradores contataram a nossa equipe para fazer então o registro desse ocorrido aqui. Infelizmente, 13 famílias vão acabar sendo afetadas em toda essa situação. As autoridades já foram contatadas e a gente espera então poder vir aqui outro dia mostrando então esse problema já resolvido. Dá para ver aqui, são realmente muitas pessoas aqui. Estão a grande maioria dos moradores aqui do bairro. Eles se encontram aqui com a nossa equipe de reportagem. E a gente traz esse problema justamente porque vai impactar demais todas essas famílias aqui. Como foi informado, algumas delas aqui não têm nem emprego. E aí se de fato fecharem isso aqui, muitos vão ficar sem água. E aí vão para onde? Alguns não têm condições. A grande maioria não tem condições de sair daqui e se dirigir para outro canto. Sem contar que também tem o fator da chuva. A gente está numa quadra chuvosa que é boa, favorável. Mas que também tem seus impactos. E esses impactos são observados aqui. Então a gente... Essa água aqui? É. Essa água aqui? Ah sim, bem aqui atrás da gente aqui, ó. Está aí aqui, ó. Tem essa água aqui. Ela está vindo de onde? Ela vem lá de cima. Lá de cima, né? Se tu ver o muro dela aqui, da Raquel, você não consegue... O muro da minha mãe é cimentado. Quando você pisa no cimento, a água sobe. Entendeu? Essa molhada aqui é a água que vem filtrando. Desde lá do Chico's Bar. Nós moramos numa descida, meu amor. A água não volta. Entendeu? A água não volta. O SAI disse assim, para fazer um esgoto aqui, para tirar para outro canto, como é que vai tirar das nossas casas aqui do lado de baixo? Que a água não volta, não. Ela procura sair, descer. Então, não tem como fazer. Porque tem que ficar essa passagem aqui da água mesmo. É, e a gente está pedindo uma solução para que não feche. Porque, como é que a gente vai fazer? A gente traz, então, aqui esse apelo dos moradores aqui do bairro do Monte. Diretamente aqui, no bairro do Monte, João Lucas retornando para os estúdios.